Oi, Júlia. Eu preciso conversar com você. Será que a gente pode se encontrar na fonte daqui a 20 minutos? Madrinha, eu vou sair e já volto, tá? Eu ouvi um áudio que ele mandou pra Julieta marcando de se encontrarem. Eu tô indo lá pra falar pela milésima vez que eu não aceito essa amizade. O que vocês dois estão fazendo juntos? Posso saber? Eu também quero saber. Nesta quarta, 8h30 da noite, reta final de... A Infância de Romeu e Julieta